Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com uma equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e sete minutos. Olá, muito bom dia pra você segunda-feira, início de semana, doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira, bom dia. Um bom dia pra você, Wesley, bom dia pra você também que acompanha a nossa programação aqui da cento e três vírgula sete dessa segunda-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora seis horas e trinta e oito minutos. Você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Senipa diz que extraiu cem por cento das gravações e caixas pretas do avião que caiu em vinhedo. Ninguém acerta seis dezenas da Mega Sena e prêmio vai a quarenta e três milhões de reais. Motorista de carreta é preso com quase trezentos quilos em variedades de drogas em Jatai. Goiás divulga novas medidas para controle da ferrugem asiática da soja. Congresso tem esforço concentrado em meio a campanha eleitoral. Goiás é de encontro de secretários da educação do Centro-Oeste que tem o objetivo de debater melhorias no ensino. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e nove minutos sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale edição desta segunda-feira doze de agosto. Olha o brigadeiro Marcelo Moreno chefe do centro de investigações e prevenção de acidentes aeronáuticos o CENIPA informou na manhã deste domingo que o órgão conseguiu extrair todo o conteúdo das duas caixas pretas retiradas do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo. O acidente aéreo ocorreu na sexta-feira e causou a morte de sessenta e duas pessoas, cinquenta e oito passageiros e quatro tripulantes. Agora o conteúdo das caixas pretas será analisado por investigadores em Brasília. O brigadeiro também informou que os dois motores do avião serão analisados em São Paulo para verificar se estavam com potência no momento do acidente. Moreno também reafirmou que o relatório preliminar da investigação será apresentado em trinta dias. Três representantes do escritório de investigações e análises para a segurança da aviação civil da França chegaram na manhã deste domingo ao local do acidente aéreo que matou as sessenta e duas pessoas em Vinhedo. O BA foi acionado pelas autoridades brasileiras e deve colaborar nas investigações, uma vez que a aeronave que caiu, modelo ATR setenta e dois, foi fabricada na França. O resultado da Mega Sena dois mil setecentos e sessenta com prêmio estimado em trinta e seis milhões novecentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e seis reais foi divulgado neste sábado em São Paulo e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso o prêmio acumulado vai a quarenta e três milhões de reais no próximo sorteio que será realizado nesta terça-feira. Os números sorteados foram oito, onze, dezenove, trinta e nove, quarenta e sete, quarenta e oito. Cinquenta e sete apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a caixa vai pagar cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais. Os quatro mil novecentos e cinquenta e sete acertadores da de quatro dezenas vão receber cada um novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos. O Congresso tem esforço concentrado em meio à campanha eleitoral. A matéria você confere com Yuri Hudson. Essa é a primeira semana de esforço concentrado do Congresso Nacional em meio às eleições municipais. Até outubro teremos pelo menos mais duas semanas de trabalho espaçadas pelo retorno dos deputados e senadores para as bases eleitorais para ajudarem os candidatos a vereadores e prefeituras. A expectativa é que ao longo dos próximos dias temas importantes possam ser debatidos e votados no plenário da Câmara e do Senado. Um dos temas que retornam à pauta é a desoneração da folha de pagamento e especialmente uma fonte para bancar esse benefício fiscal a dezessete setores da economia. A proposta do governo federal é o aumento de um por cento em cima da contribuição social sobre lucros líquidos do setor financeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descarta essa possibilidade. Nós tivemos já aprovadas apostas esportivas, também as importações até 50 dólares. São duas fontes de arrecadação que não eram previstas e que podem fazer frente também à desoneração da folha de pagamento. Tivemos uma alteração tributária no cigarro, cuja arrecadação também pode fazer frente à desoneração. Então nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sim que represente aumento de imposto para fazer frente à compensação da desoneração da folha de pagamento. Espero muito que haja boa vontade do governo federal nessa compreensão. Ainda no Senado pode ser votada tanto na CCJ como no plenário da casa a proposta de emenda à Constituição que perdoa juros e multas de sanções aplicadas a partidos políticos que descumpriram as cotas raciais nas últimas eleições. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora segue em análise na CCJ como destaca o presidente da comissão Davi Alcolumbre. E eu vou apresentar pessoalmente o requerimento de urgência para que a gente possa na própria quarta-feira levar essa matéria para o plenário para resolver porque esse impasse vai se dar no processo eleitoral para a candidatura de 5.570 prefeitos, de centenas de milhares de vereadores. Ainda há expectativa de que o Senado também possa analisar o projeto de lei que renegocia as dívidas dos estados com a União. Ou seja, muitas expectativas. Vamos conferir no final da semana o que de fato avançou no legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e três minutos agora e a Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro de cinquenta e cinco anos com drogas variadas como cocaína, rachixe, maconha e skank no último sábado. A abordagem aconteceu durante fiscalização da BR-060 em Jatai, aqui vizinha à cidade. Segundo a corporação, após a ordem de parada, uma carreta, os policiais iniciaram a verificação. No interior do compartimento de carga do veículo, os agentes suspeitaram de algumas embalagens de fertilizantes que aparentavam terem sido lavadas. Elas estavam com o aspecto de que já tinham sido usadas com seus produtos originais. Eles então continuaram a verificação e descobriram que em seu interior haviam diversos tipos de drogas, todas elas acondicionadas nas caixas reutilizadas com a intenção de camuflar a carga ilícita. Eram trinta e seis quilos de cocaína, um quilo e meio de rachixe, cento e sessenta quilos de maconha e quase oitenta quilos de skank. O motorista disse que pegou a carga em Boa Vista, em Roraima, e levaria até Taubaté, São Paulo. Ele confessou que receberia cinco mil reais, mas pensou estar levando apenas dois quilos de droga. Preso, ele foi levado junto com a droga para a Polícia Civil de Jatai. Ele vai responder por tráfico de drogas. E pesquisa divulgada pelo Atlas Intel, divulgada no último sábado, mostra que o governador Ronaldo Caiado segue com a maior aprovação entre os governadores do Brasil. Ele é bem avaliado por setenta e cinco por cento dos eleitores. Rafael Fonteles, do Piauí, aparece em segundo lugar com sessenta e oito por cento de aprovação e Mauro Mendes, do Mato Grosso, em terceiro com sessenta e quatro. O levantamento foi realizado entre quinze de julho e quatro de agosto deste ano. Na última rodada do Instituto, feita em dezembro do ano passado, Caiado já ocupava o primeiro lugar com setenta e dois por cento de avaliação positiva. Em segundo e terceiro lugar, naquele momento, estavam Vanderlei Barbosa, do Republicanos, do Tocantins, com sessenta e nove por cento e Antônio Denário, de Roraima, com sessenta e seis por cento. Rafael Fonteles e Mauro Mendes apareciam em décimo segundo e oitavo, respectivamente. Entre os piores governadores avaliados estão Wilson Lima, do Amazonas, com vinte e cinco por cento, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, com vinte e seis por cento e Raquel Lira, do de Pernambuco, com vinte e oito por cento. O estado de Goiás cediu encontro de secretários da educação do centro-oeste, que tem o objetivo de debater melhorias no ensino. Os detalhes deste evento entraza a Juliana Carnevale. O objetivo de compartilhar experiências e debater novas estratégias de ensino, Goiás cedia o primeiro encontro da região centro-oeste do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação. O evento propõe o debate de assuntos de interesse coletivo, como o novo ensino médio, o plano nacional de educação e os ensinos em tempo integral, técnico e profissional. A pauta também aprofunda a discussão em quatro áreas chaves. Formação de professores e recomposição da aprendizagem, gestão pedagógica e tecnologias educacionais, gestão de pessoas e gestão administrativa ou financeira. Na abertura do evento, o governador Ronaldo Caiado ressaltou o trabalho que o centro-oeste está desenvolvendo, transformando metas de educação em realidade. A qualificação da educação é algo que será a grande marca nossa no centro-oeste para dar a esses jovens a condição amanhã de poder se firmar diante daquilo que ele deseja, ou num curso técnico, profissionalizante, ou num curso superior, isso aí dependendo da vocação de cada um dos jovens. Agora, a minha alegria como governador é o trabalho de integração que está sendo feito. Eu acho que soma muito e eu tenho que agradecer aqui, por certo, esse convite que foi formulado e a presença de todos os nossos visitantes aqui na data de hoje e Goiânia poder ser a sede aqui e sediar essa reunião do concebe. Mais de duzentos gestores e técnicos de secretarias estaduais do centro-oeste participam do encontro interestadual que termina nesta sexta-feira em Goiânia. De Goiânia, Juliana Carnevale da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis e quarenta e oito agora e o Bahia levou a melhor no último clássico do ano e bateu vitória por dois a zero na tarde deste domingo na casa de apostas Arena Fonte Nova em jogo válido pela vigésima segunda rodada da série A. O tricolor foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar com Everton Ribeiro, mas viu o rubro-negro crescer na etapa final. Porém, os donos da casa foram mais eficientes e definiram a partida já nos minutos finais com belo gol de Luciano Juba pra permanecer vivo na luta pelo G4. O Leão, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O resultado não tira o Bahia da sétima posição, mas aproxima a equipe do pelotão de frente. Com trinta e cinco pontos, o tricolor está com uma menos que o Cruzeiro, sexto colocado e tem uma partida atrasada. A distância para o Palmeiras, primeiro time do G4, caiu para três pontos. Já o Vitória segue na parte de baixo da tabela, ameaçado pelo Z4. O rubro-negro estaciona na décima quinta posição com vinte e um pontos e tem a mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. E a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos suou para fazer história neste domingo, último dia dos Jogos Olímpicos de Paris. Com um duplo da estrela Asia Wilson com vinte e um pontos e treze rebotes, as americanas seguraram a França até o último segundo em um jogo acirradíssimo, contando ainda com o erro de posicionamento da francesa Gabi Williams para evitar o empate no segundo final. Elas conquistaram de forma invicta o octa campeonato olímpico com placar de sessenta e sete a sessenta e seis. Depois de conquistar o ouro neste domingo, os Estados Unidos encerraram os Jogos de Paris em primeiro no ranking, somando quarenta ouros, quarenta e quatro pratas e quarenta e dois bronzes, totalizando cento e vinte e cinco medalhas. A China também conquistou quarenta ouros, mas teve vinte e sete pratas e vinte e quatro bronzes, somando noventa e uma medalhas. Já o Brasil terminou na vigésima posição, conquistando três ouros, sete pratas e dez bronzes. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e cinquenta minutos. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária publicou nessa semana a instrução normativa de número seis, que traz novas medidas fitossanitárias voltadas à prevenção e controle de pragas para a cultura da soja, com principal atenção à ferrugem asiática, causada pelo fungo Paco Pissora Picharzi. Há mudanças, as mudanças, aliás, estão aliadas ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária, e são relativas ao período e ao conceito do calendário de semeadura para a safra vinte e quatro, vinte e cinco, bem como as excepcionalidades de cultivo no período do vazio sanitário. A normativa amplia o calendário da semeadura da safra vinte e quatro, vinte e cinco, que tem início no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro e se estende agora até o dia dois de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Essa mudança segue o período definido pelo Ministério da Agricultura, que estabelece e importaria os períodos de calendário de semeadura e vazio sanitário para todas as unidades da federação, foi o que afirmou o presidente da agrodefesa José Ricardo Caixeta Ramos. Além disso, altera o conceito de calendário de semeadura como sendo a data inicial aquela, a partir da qual é permitida a presença de plântulas emergidas no campo. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale, Jornal Verde Vale, Notícias do Brasil. Sete horas e cinco minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O Senado Federal discute a ampliação da licença paternidade no Brasil para setenta e cinco dias, uma mudança que pode ampliar o direito concedido aos pais após o nascimento dos filhos ou depois da data de adoção. O movimento representa uma tentativa de melhorar a dinâmica das famílias diante da chegada de um novo membro. Nesse dia dos pais celebrado ontem, os pais falaram a respeito do que é essa vida após a chegada do filho. Atualmente, como todos sabem, a licença paternidade é concedida de cinco dias corridos a contar do nascimento da criança ou da data da adoção. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou no dia dez de julho um projeto de lei que aumenta a licença paternidade para setenta e cinco dias e cria o salário paternidade. A proposta de autoria do senador Jorge Cajuru foi aprovada na forma de um substitutivo da colega Damares Alves. A matéria segue para a Comissão da Constituição e Justiça da Casa Legislativa. E o Brasil vai enfrentar nova onda de frio ainda mais acentuada nos próximos dias, sim, principalmente nas áreas localizadas ao sul do país, devido a formação de um ciclone extra tropical em alto mar. O fenômeno não passará sobre nenhuma região brasileira, mas impactará a temperatura. De acordo com o Climatempo, site especializado em meteorologia, a combinação da formação do ciclone com a passagem de uma alta pressão sobre o país vai criar um verdadeiro corredor de vento. O fenômeno vai impulsionar ventos frios para grande parte do Brasil, especialmente no início dessa semana. A expectativa é que nesta segunda, terça e quarta-feira sejam dias ainda mais gelados. Golpe do Pix errado. Popularidade de pagamento atrai criminosos. Os detalhes com Priscila Mendes. O uso do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, tornou-se rapidamente popular devido à praticidade e rapidez. Com a popularidade da ferramenta de pagamento, o Pix tem sido usado para aplicação de golpes contra a população, sendo um deles conhecido como golpe do Pix errado. Walter Faria, diretora de Junto de Serviços da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, explica uma das ações mais utilizadas pelos bandidos, que usa o MED, Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, criado para facilitar as devoluções no caso de fraudes e golpes aplicados às vítimas. Golpistas têm usado o Pix para praticar o golpe do Pix errado. Por meio de cadastros fraudulentos, o bandido descobre o número de telefone celular da vítima, que muitas vezes é a chave Pix cadastrada no banco da vítima, e de posse dela, com o número de celular, envia uma transferência. A vítima de boa-fé aceita devolver o dinheiro, só que o golpista, ao invés de dar a chave de Pix da transferência original, ele fornece uma chave Pix de uma terceira conta. Como o Pix devolvido foi feito para uma terceira conta, diferente da conta original de transferência, os bancos entendem que essa é uma ação típica de golpe e a vítima fica no prejuízo. O diretor adjunto de serviços da FEBRABAN alerta que, ao receber um pedido de estorno de um Pix enviado erroneamente, o cliente deve usar as ferramentas dentro do aplicativo do próprio banco. Nós, FEBRABAN, alertamos que, ao receber um pedido de estorno do Pix por qualquer motivo, o cliente só o faça para a conta original em que o Pix foi feito, via ferramenta de devolução no aplicativo do banco. Nunca, em hipótese alguma, faça um estorno para uma terceira conta. Se tiver qualquer dúvida, ligue para o seu banco. A FEBRABAN também recomenda que os clientes tomem cuidado com a exposição de dados pessoais nas redes sociais, em e-mails com supostas promoções que solicitam seus cadastros com seus dados pessoais, com mensagens recebidas por meio de aplicativos de mensagens. Sempre faça operação de devolução dentro da ferramenta do aplicativo. Nunca faça estorno para uma chave Pix nova. O golpe do Pix errado é um dos muitos esquemas que surgiram com a popularização dos pagamentos instantâneos. A chave para se proteger é a tensão e a desconfiança em situações que parecem fora do comum. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Brasil Amigo. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e nove minutos e na última sexta-feira, alunos da escola canadense Maple Beer Goiânia conquistaram o tricampeonato mundial de robótica no campeonato mundial de robótica promovido pela Federation of International Robo Sport Association. O evento que ocorreu em São Luís do Maranhão entre os dias cinco e nove de agosto contou com a participação de mil e quinhentos estudantes de quarenta países divididos em trezentas equipes. O campeonato acontece anualmente reunindo estudantes a partir de dez anos ao nível universitário. A equipe trouxe três medalhas para o estado, duas de ouro e uma de bronze. Uma das provas chamada de missão impossível é um desafio surpresa no qual os participantes têm vinte e quatro horas para resolver um problema apresentado. A competição de robô esportivo, por sua vez, envolve desafios relacionados a esportes com categorias divididas pela idade dos participantes. E uma ponte sobre o Rio Formoso amanheceu congelada na manhã desse domingo. O registro foi feito pelo físico e fotógrafo Pablo Araújo no Parque Nacional das Emas, em Chapadão do Céu, aqui no sudoeste goiano. A cidade fica a cento e sessenta e dois quilômetros de Jataí, onde fez dois graus. Jataí bateu o recorde de mineiros na manhã deste domingo e teve a menor temperatura do ano, foi o que informou o Cimego. Além dela, agora no pódio também, ocupado por Morrinhos, na região sul de Goiás, e neste domingo teve três vírgula nove graus e Catalão, na região sudeste do estado, com seis vírgula nove graus. Para quem curte esse clima, a boa notícia é de que o frio continua durante a semana, pelo menos até a quarta-feira. Segundo o IMET, a mínima deve chegar a dez graus nessa terça-feira. Os termômetros voltam a subir gradativamente a partir da quarta-feira, que deverá ter a mínima de quinze graus. Amplitude térmica continua trazendo manhãs e noites mais frias e tardes quentes. E a Secretaria Estadual de Saúde alerta a população sobre os cuidados com o colesterol. Quem faz esse alerta e traz os detalhes é Juliana Carnevale. O Dia Mundial de Combate ao Colesterol, celebrado em oito de agosto, foi criado com o objetivo de conscientizar e prevenir as pessoas contra o colesterol alto. O mau colesterol é um dos principais fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. A maioria dos casos está diretamente ligada aos hábitos e estilos de vida da população brasileira. A principal forma de prevenir doenças cardiovasculares é tratar seus fatores de risco, entre eles o colesterol alto, a hipertensão arterial e o diabetes. Cansaço, dor de cabeça, falta de ar, dor no peito e palpitações podem indicar doenças cardiovasculares que têm grande correlação com altos níveis de colesterol. Ao identificar esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde para avaliação médica, pois somente por meio de consultas e exames o paciente recebe o acompanhamento adequado para o tratamento do colesterol alto, reduzindo assim o risco de eventos cardiovasculares e a mortalidade. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e doze minutos e faltou um vencedor na partida entre Flamengo e Palmeiras, mas não foi por falta de merecimento. Rubro Negros e Alviverdes fizeram um grande jogo no Maracanã, digno da rivalidade que construíram nos últimos anos. Inflamada pelo recente confronto nas oitavas de final da Copa do Brasil. Devido a isso, foi justo o placar de um a um nesse domingo. Arrascaeta, um dos melhores em campo, abriu o placar para os cariocas que chegaram a ficar momentaneamente na liderança do campeonato brasileiro, mas Luíde, de apenas dezoito anos, empatou para os paulistas já nos minutos finais. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Bolívar, às vinte e uma horas e trinta minutos no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, encara o Botafogo no próximo domingo, às dezoito horas e trinta minutos, no Newton Santos. Cinco gols, alternâncias no domínio da partida e emoção até a fim. Os papais que torcem pelo Botafogo e Juventude tiveram o início de domingo para colocar o coração à prova no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, em partida válida pela vigésima segunda rodada do Brasileirão. Melhor para os gaúchos, que venceram por três a dois após abrirem três a zero no placar sob o comando de Nenê. Danilo Bosa, Carrilho e Marcelinho fizeram vantagem. Cuiabana e Marçal ainda descontaram para um glorioso que dominou o segundo tempo, mas não fez o suficiente para buscar o empate que o manteria na liderança. Na próxima rodada, o Botafogo tem justamente o clássico com o Flamengo, às dezoito e trinta, no Newton Santos, no domingo. Antes, porém, recebe o Palmeiras na quarta-feira, às vinte e uma e trinta, pelas oitavas de final da Libertadores. Sejam bem-vindos a mais um Giro Paris. Eu sou Ivson Gomes e trago os destaques do Brasil no penúltimo dia dos Jogos, já com aquele sentimento de saudade. Dezesseis anos depois, a seleção de futebol feminino do Brasil volta a figurar no pódio. Infelizmente, perdemos mais uma vez para os Estados Unidos, que nos venceram em Atenas e Pequim. Depois de um primeiro tempo com mais chances de gol para as brasileiras, as americanas voltaram mais ligadas do intervalo e Mallory Swenson marcou logo aos doze minutos no bonito gol sem chances para a goleira Lorena. Tentamos reagir com a entrada da Marta, que começou o jogo no banco, mas não deu. A final marcou a despedida da nossa Rainha dos Jogos, após conquistar sua terceira medalha de prata. O sábado também foi de despedida no vôlei feminino. A seleção brasileira bateu a Turquia por 3-7-1 e conquistou a medalha de bronze, mantendo a tradição da modalidade que sobe ao pódio desde 1992 em Barcelona, seja no feminino ou no masculino. A Central Taísa, uma das maiores jogadoras da história, bicampeã olímpica, se despediu da seleção com mais uma medalha para sua coleção. Ana Paula Verguts parou na semifinal da canoagem na categoria K1, 500 metros, assim como Valdenice Conceição na categoria C1, 200 metros. A levantadora de peso, Lara Amaro, ficou em sétimo lugar na categoria até 81 quilos. Com as medalhas de hoje, o Brasil fecha sua participação em Paris com 20 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze e está momentaneamente na 17ª posição no quadro geral de medalhas. O Giro Paris é uma produção da agência Rádio Web. Giro Paris. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 e 16. O indicador de poder de compra de fertilizantes pelos agricultores brasileiros atingiu o pior nível desde outubro de 2022, quando o setor lidava com preços altos dos adubos em função dos desdobramentos do início da guerra na Ucrânia naquele ano. Isso de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela empresa líder do setor no Brasil, a Mosaic. Em julho, os preços das commodities agrícolas caíram 4,6% no caso do milho e 2,15% no da soja em relação a junho, pressionando o poder de compra dos agricultores. Da mesma forma, a cotação dos fertilizantes subiu cerca de 3% neste período, com destaque para um aumento de 6% no superfosfato simples, 5% no fosfato monoamônico e 1% na ureia. É o que disse a Mosaic, responsável pela elaboração do índice. O cloreto de potássio permaneceu estável nesse período. Jornal Verde Vale, notícias do Brasil. Sete horas e dezessete minutos. Geração Neném, 20,4% dos jovens estão sem estudar e nem trabalhar. Quem traz detalhes é Felipe de Carvalho. Novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revela uma elevada proporção de jovens fora do mercado de trabalho e de programas de educação e treinamento, estimada em 20,4%. Essa parcela da população, comumente chamada de nem-nem, traz à tona uma crescente ansiedade da juventude em relação ao trabalho, apesar da tendência global de redução do desemprego juvenil. Segundo o estudo da OIT, as perspectivas do mercado de trabalho global para os jovens melhoraram nos últimos quatro anos. A expectativa é de que esse crescimento continue nos próximos dois anos. Para 2023, a taxa de desemprego juvenil ficou em 13%, o equivalente a 64,9 milhões de pessoas. O número representa o nível mais baixo em 15 anos. Espera-se uma queda até os 12,8% até o final de 2025. O panorama, no entanto, não é o mesmo em todas as regiões. Nos estados árabes, na Ásia Oriental e no Pacífico, as taxas de desemprego juvenil foram mais altas em 2023 do que em 2019. Além disso, o relatório Tendências Globais de Emprego Juvenil 2024 revela que o número de jovens entre 15 e 24 anos que estão fora do mercado de trabalho e de programas de educação e treinamento é preocupante. Em 2023, um em cada cinco jovens no mundo era considerado nem-nem. Dois em cada três deles são mulheres. O levantamento sugere que oportunidades de acesso a empregos decentes continuam limitadas nas economias emergentes e em desenvolvimento. Mais da metade dos jovens que trabalham têm empregos informais. Apenas nas economias de renda alta e de renda média alta é que a maioria deles tem hoje um emprego permanente e seguro. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Sete horas e dezenove minutos, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já no próximo bloco, 100 dias após as enchentes, reconstrução do Rio Grande do Sul permanece em ritmo lento. Partidos do Centrão concentram mais da metade dos candidatos registrados. Sete horas e vinte e nove minutos, agora já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 12 de agosto. Olha, passados dez dias do desastre climático, Mussum convive com bairros arrasados, lojas fechadas e escolas em ruínas. Estradas inteiras foram destruídas. A sucessão de eventos extremos levou cerca de mil habitantes da cidade, a quase um quarto do total, a fugirem de lá. No fim do pesadelo climático, além dos mortos e desalojados, havia 2 milhões e 300 mil pessoas afetadas, de alguma forma em todo o estado. A infraestrutura gaúcha foi dilapidada do litoral do oeste do estado. Os esforços empreendidos desde então já recuperaram uma parte considerável do que foi devastado, mas muito há de ser feito ainda no Rio Grande do Sul. Existem ainda 2.846 pessoas morando em abrigos em 32 municípios. Nove em cada dez cidades continuam em situação de emergência ou de calamidade pública. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, continua com as pistas interditadas. A previsão é de retorno parcial das operações em outubro. A mobilidade pelo estado ainda esbarra em 38 trechos de rodovias interditados sem razão da destruição pelas águas. Apesar das promessas feitas em meio à tragédia, as autoridades ainda não conseguiram oferecer a resposta esperada no ritmo de urgência necessário. As críticas à demora para chegar o dinheiro federal são em parte pela grandeza da dependência de estado e prefeituras. O governo Lula prometeu mais de 90 bilhões de reais, sendo que 77 bilhões seriam em novos recursos. Desse total, apenas 22 bilhões de reais foram de fato liberados até a última semana. Mais da metade dos 152 mil e 100 pedidos e registros de candidatura para as eleições municipais deste ano até meio-dia e 30 da última sexta-feira, são de seis partidos do chamado Centrão, os líderes em números de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O MDB tem 9,6% do total, PSD 8,8%, PP também com 8,8%, PL 8%, União Brasil 7,9% e Republicanos com 7,6%, somam 50,8% das fichas já apresentadas. Completam o top 10 por hora, PSB com 6,1%, PT com 5,6%, Podemos 5,1% e PDT com 4,7%. O prazo para o registro acaba no próximo dia 15. Vale lembrar que nas eleições de 2020 foram apresentados 557.678 pedidos de registro de candidatura, o maior número da história. E o CENIPA reduz a hipótese de chuva de gelo em queda da aeronave. A matéria é com Alain Barbosa. A aeronáutica já começou as investigações sobre as causas da queda da aeronave da Voepaz, ocorrida nesta sexta-feira na cidade paulista de Vinhedo. De acordo com informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, as duas caixas pretas foram encontradas e estão sendo trazidas para Brasília. Uma armazena gravação de voz da cabine do avião, a outra contém dados gerais sobre a aeronave. Não se sabe ainda se os dados estão preservados. Em entrevista coletiva, oficiais do CENIPA evitaram alimentar especulações sobre o que teria provocado a queda do avião. Inclusive sobre a possível formação de chuvas de gelo na região do desastre. Chefe da Divisão de Investigação do CENIPA, Coronel Carlos Henrique Baldin, explicou que o modelo ATR-72 conta com mecanismos de proteção. É importante a gente ter em mente que essa aeronave é certificada para voar nessas condições. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo na superfície da aeronave, mas também caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. Em vários países ela é certificada para voar em condições severas de gelo, inclusive em países que não são como os nossos, que sofrem uma influência maior do gelo. O avião da Voepaz, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58 com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, às 13h21 deixou de responder aos chamados da Torre Paulista e às 13h22 o radar perdeu o sinal da aeronave. Brigadeiro-chefe de investigações do CENIPA, Marcelo Moreno, explicou que as investigações contam com equipe multidisciplinar. Importante lembrar que todo o protocolo que o CENIPA utiliza na sua investigação não foi um protocolo criado pelo CENIPA nem pelo Brasil. Nós seguimos as recomendações do anexo 13 à Convenção de Chicago, que é uma organização especializada da ONU lá em Montreal, não é canadense, mas é uma agência internacional, onde 193 países signatários da Convenção de Chicago seguem os meus protocolos. Em função disso, todas as vezes que acontece um acidente, nós teremos uma obrigação, diria informal, de convidar o país que fabricou a aeronave, que projetou a aeronave, projetou os motores. Por isso, nós já mandamos um e-mail em inglês formal para o BEA, que é o congênero do CENIPA francês, e ainda para o Canadá, que é o fabricante dos motores. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informou que a aeronave ATR-72 foi fabricada em 2010 e se encontrava em condições regular para operar, com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e trinta e cinco minutos, e após ser acusado de desviar dinheiro de doações em Goiás, o padre Robson de Oliveira Pereira se mudou para São Paulo e criou uma nova organização para arrecadar fundos. A nova instituição, chamada Associação Obra de Cristo, está localizada em Mogi das Cruzes. Segundo o site da associação, as doações vão ajudar a cobrir os custos de manutenção e apoiar instituições de caridade não especificadas. A estrutura da nova organização é parecida com a da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, que o padre Robson fundou em Goiânia. Ele também é o fundador e presidente da Obra de Cristo. O site da Obra de Cristo diz que a associação trabalha para compartilhar a mensagem de Jesus com os cristãos através de cartas e meios de comunicação. O padre ganhou visibilidade nacional estar à frente da festa do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, e também ao iniciar a construção de um grande santuário basílica, o qual a obra ainda está em andamento. Quando a Operação Vendilhões foi lançada em 2020, apenas 17% da construção estava concluída. E a Goiás Fomento apoia micro e pequenos empreendedores com financiamentos subsidiados, que, de forma geral, têm as menores taxas de juros praticadas pelas agências de fomento do Brasil. Além disso, oferece uma linha de crédito especial, a Mais Crédito Taxa Zero, que, como o próprio nome diz, não tem incidência de juros. A linha Mais Crédito Taxa Zero possibilita que feirantes, trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais e pequenas empresas organizem as suas contas e possam fortalecer os negócios, gerando emprego e renda. Os juros são 100% bancados pelo governo do Estado. Outra modalidade de crédito com juros reduzidos é a Mais Crédito, com valor de até R$ 21 mil, destinada a microempreendedores. A taxa de juros é de 1,69% ao mês, com prazo de pagamento de até 24 meses e carência de até 3 meses. Neste caso, as taxas de juros são subsidiadas pelo Fundo de Equalização para o Empreendedor. E o governo lança programa na área de mineração. Quem traz detalhes é a repórter Ágata Couto. O governo de Goiás dará um passo pioneiro no cenário nacional com o lançamento do programa goiano de remineralizadores na próxima segunda-feira. A iniciativa é da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, com o apoio da Trato Agro, primeira empresa do país a registrar um remineralizador no Ministério da Agricultura e Abastecimento e diversos outros parceiros institucionais. O objetivo da ação é unir esforços públicos e privados para a implementação de práticas sustentáveis na mineração e na agricultura, alinhando-se aos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa busca responder à crescente demanda do agronegócio e da agricultura familiar por novos insumos agrícolas alternativos, com destaque para os remineralizadores de solo. Esses materiais, considerados multinutrientes, desempenham um papel vital na promoção da agricultura regenerativa e na preservação da segurança alimentar. Reconhecido como o maior importador mundial de fertilizantes, o Brasil está na vanguarda da inovação na cadeia produtiva de remineralizadores de solos e fertilizantes silicatados. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale e Esportes 7h38 e o São Paulo poupou seus principais jogadores e mesmo assim conseguiu vencer o Atlético Goianiense por 1x0 no Morumbi neste frio domingo do Dia dos Pais. De olho na sequência de jogos que prevê duelos das oitavas de final da Copa do Libertadores e o Clássico contra o Palmeiras, o técnico Luiz Zubeldia levou a campo uma equipe B e viu a sua estratégia dar certo. O Tricolor foi superior na maior parte do tempo e chegou ao gol com o André Silva num belo cabeceio aos 14 do primeiro tempo. Com a vitória, o São Paulo cola no G4 do Brasileirão. A equipe vai a 38 pontos, 5 a menos do que o líder Flamengo e sobe para o quinto lugar. Fica atrás do Palmeiras, que é o quarto, pelo saldo de gols. Já o Atlético Goianiense segue em crise sem vencer a incríveis 15 partidas. O Dragão é o Lanterna do Campeonato com apenas 12 pontos, 5 a menos do que o Cuiabá, que é o décimo nono. Em jogo definido no último lance, Internacional e Atlético ficaram no empate por 2 a 2 no Beira-Rio neste domingo, fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado saiu na frente com Wesley. O furacão virou o placar com gols de João Cruz e Canóbio, mas Wanderson aos 50 deixou tudo igual no fim. O resultado não alivia muito a situação do Inter, que segue pressionado e chega a 11 jogos sem vencer sete deles pelo Brasileirão. Já o Atlético, que poupou alguns nomes, não se aproxima do G6. O Inter é agora o décimo quinto com 22 pontos, um acima da zona de rebaixamento. O Atlético é o oitavo com 29 pontos, sete abaixo do G6. O Inter pega agora o Juventude na quarta-feira às 19h30, novamente no Beira-Rio, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. Já o Atlético Paranaense tem pela frente o Belgrano da Argentina na quinta-feira, às 19h, na Liga Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o furacão encara o Juventude no domingo, às 16h, na Liga Arena, pela 22ª rodada. E ontem, dia dos pais, teve Mineiros Esporte Clube enfrentando a equipe sub-20 da Jataiense no estádio de Lom Flores. Aliás, nesta semana, no final de semana, o Mineiros estreia também no campeonato da terceira divisão. Quem traz os detalhes é o repórter Otomar Martins. Bom dia, Wesley Pereira. Bom dia, Daliana. Bom dia, ouvintes aí do Jornal Verde Vale. Estamos chegando com informações do Mineiros Esporte Clube, a Águia do Vale, o Mecão da Massa, que esteve em campo num jogo único, único amistoso do Mecão aí, preparatório para o Campeonato Goiânia da Terceira Divisão, que começa no próximo sábado, em Goiânia, dia 17, 3h30 da tarde, com transmissão aqui da equipe Verde Vale, do Verde Vale Esporte, né? Mineiros Esporte Clube e Guanabara City, de Goiânia. Então, esse é o primeiro jogo do campeonato. Próximo final de semana, sábado, então, Mecão em campo, em Goiânia. Olha, detalhe é que no amistoso, o time venceu o Sub-20 da Jataiense pelo placar de 2x0. A boa equipe da Jataiense Sub-20. Os gols do Mineiros Esporte Clube, marcado através de Anderson Alagoano, zagueiro, que subiu bem de cabeça depois da cobrança do escanteio, e também no primeiro tempo, o Chico, né? O atacante Chico fez 2x0. No intervalo técnico, Vladimir Araújo, juntamente com toda a sua comissão técnica, fez as mudanças, a garotada esteve em campo, a garotada de Mineiros, né? São 10 garotos de Mineiros que estão aí sendo trabalhados, claro, visando aí o futuro do Mineiros Esporte Clube. O torcedor ficou feliz com o que viu, enchendo de esperança aí com relação a um bom trabalho dessa temporada e um possível acesso, né? Essa é a expectativa, essa é a torcida, não só da torcida do Mecão, mas também de toda a imprensa esportiva e diretoria do Mineiros Esporte Clube. Então, tá aí, mais de 700 pagantes tiveram presente ontem, sábado, aliás, no sábado, né? Nesse abistoso preparatório para o Campeonato Goiano da Terceira Divisão. No Jornal, no Verde Vale Esporte, teremos mais informações, hoje com convidados, convidados especiais, o Elinho do Mec vai estar no programa Verde Vale Esporte hoje, o Elinho do Café também, contando aí histórias do futebol, falando aí de tempos de Mec, enfim, de Cofen também. Então, hoje, um programa especial no Verde Vale Esporte. Amanhã, a presença do amigão da galera, a Denevaldo Rodrigues também, para falar mais do Mineiros Esporte Clube. Então, a partir do meio-dia, aquele encontro com o Verde Vale Esporte. Até lá, valeu!